Olá turminha do primeiro ano, olá papai, olá mamãe que está acompanhando seu filhinho nessa aula Eu sou o novo professor de inglês do seu filho, da sua filha, tá? Sou Tadeu, Tizio Tadeu para a criançada Então pessoal, espero que vocês estejam bem Se cuidem, quanto mais vocês se cuidarem, mais rápido voltaremos para a nossa escola E assim eu posso conhecer vocês pessoalmente, não é verdade? Então, a nossa aulinha de hoje é simples, básica e muito gostosa de se fazer, tá? Ó, se trata das saudações, certo? Boa tarde, bom dia, boa tarde e boa noite, certo? Só que é em inglês Se vocês nunca viram isso, vamos ver agora, ó Como funciona Nossa aulinha funciona da seguinte maneira Eu falo, vocês repetem Eu falo novamente, vocês repetem de novo, tá certo? Para a pronúncia gravar, tá bom? Para vocês ficarem espertos em como se fala E depois eu digo como é a tradução, tá bom? O que significa Então, primeiro nós vemos em inglês e depois em português, tá bom? Vamos lá, ó Eu falo e vocês repetem, tá certo? Eu mostro aqui a palavrinha e falo E vocês repetem, vamos lá Significa bom dia Próxima palavra Repita, por favor Por favor, repitam Good night Significa boa noite Próxima Goodbye Goodbye Repitam Goodbye Significa adeus Ou tchau Mais uma vezinha para ficar gravado em nossa mente Vamos lá, ó Aproximar aqui Desenho, ó Da manhã Se trata da manhã, certo? Good morning Repitam Good morning Significa bom dia Você pode ver aqui No desenhinho Que as crianças estão tomando café Da manhã, então Só pode ser dia, certo? Próxima Good afternoon Good afternoon Boa tarde Horário de brincar, né, ó As crianças aqui brincando no finalzinho da tarde, tá vendo? Finalzinho do dia Próxima Good night Good night Certo? Boa noite As crianças indo dormir Goodbye Goodbye Tchau Ou adeus As crianças indo embora de algum lugar, certo? Então, pessoal E essa daqui é a atividade que vocês vão ter que fazer em casa Vou disponibilizar para vocês, tá certo? Simples Nós já vimos o vocabulário Vimos como são as palavras Como são ditas Como são escritas Como são faladas, certo? Vocês vão apenas pintar os desenhos Tá vendo como é divertido? Então, se divirtam Peçam a ajuda do irmão, da irmã Do papai, da mamãe Se quiserem, tá? E pitem Pitem Se divirtam, tá? Até a próxima Espero ver vocês em breve Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma